Fala pessoal, meu nome é Vinícius Bispo e você está no canal Programador 16 E hoje vamos fazer a conexão com o banco de dados na API rápida Bora para o vídeo agora Primeiramente a gente vai Ctrl D, espera e a gente faz CD, documento, Node.js, N, Express, aí a gente coloca API, ver se tá tudo bem, aí a gente dá um code Tá, vamos ver A gente vai Primeiramente Pra ficar mais organizado eu gosto de ter uma pasta config Com arquivo database.js Aí eu vou Aí, opa Esqueci de um detalhe, nós temos que instalar a biblioteca Mongoose E aí a gente roda aqui Arne 10 Vamos lá Qual que vem Já tem Eita Eita Calma aí Eu juro, eu não fiz nada Google Ótimo Pronto Desculpa aí galera Tá aí Tá aí Tá aí E esse Tá aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente coloca aqui E aí 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 Nós vamos criar um model O que é uma model? É... Tipo Uma tabela Assim dizendo Você vai ver mais quando eu vou botar Vamos lá, eu gosto de criar Pra ficar mais organizado Uma pasta Models Porque eu nunca sei se são um modelo Podem ser mais de uma Aí eu Ué Ah tá, tá no app mesmo Deixa eu ver Mongoose Receio Require Mongoose Aí a gente vai Criar Const Primeiro você precisa criar um esquema User esquema Name Mongoose . Esquema Aí a gente coloca aqui Name Aí a gente faz isso aqui Type Dois pontos String Required True Do Email Type String Required To Do Compra também Password Type Dois pontos String Required True Vamos ver se é isso mesmo Aí a gente faz agora Const User Recebe Mongoose . Model O nome é? Que é um nome Que é uma String Como tá dizendo aí User 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 Schema Aí a gente vai Modulely Dot Export CCM Moon Opa User Vamos ver se tá pegando Deixa eu importar Deixa eu não Pra eu fazer isso Maneiro Vou mover isso aqui pra cá Apagar E agora A gente vai Sai daí A gente vai A gente vai Cadê Ah A gente não Cadê É Desculpa Gente Tô meio perdido Gente Vamos testar 갈stud O pré é . Disculpa Podemos User Agora a gente vai Colocou 1 E Repres A gente coloca Você Solast const user await user.find all.find a gente coloca aqui porque await? porque ele vai ter que esperar essa requisição termina então a gente vai pra cá coloca um async senão não vai funcionar a gente retorna .sum user eita user nisso vamos testar o que que ele falou a gente vai pro navegador localhost dois pontos três mil o que que ele me retorna o que que ele me retorna então vamos pensar nada vamos agora como para de funcionar até vamos testar nossa sorte a gente baixou gente baixou eu insonio ai ai vamos ver vamos testar nossa software agora vamos testar aqui vamos testar aqui o que que é tem um só nome eu não adiciono deixa eu ver aqui agora eu detentei dois pontos mais um barra localhost dois pontos três mil viram eu deixei de sair de sair do ponto três mil barra ver se eu fiz algo errado não enviou nenhum vamos ver tá não tem nenhum user mas vamos testar ué como assim não pode conectar como assim não pode conectar o servidor calma ai deixa eu voltar lá user asus mongoose a faz sentido vamos ver que é o mesmo config barra config barra testando ou tá já mostrou erro isso que eu quero ok tá a gente tem que passar essa opção porque é pra dar vamo liuvi vem aprendendo vamo ver agora erro na conexão tá eu entendi o que eu que eu mostrou essa ai tem a gente tem que passar mas não tem não tem coisa do objeto não tirar e vamo vamo agora acende tá ok que eu mostrou inesperado token aqui vai ajudar o que eu te quero não ouvir acho que eu sei o que que é connect echo refuse significa eu esqueci de start o mongo db sudo service mongo d start minha senha vocês estão vendo oh 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 e aborto não para de bater exit garantir eu posso estar errada a porta também vamos ver vamos ver o que é o que é mostrou ai gente finalmente ai bom pessoal se você gostou do vídeo já deixa o like se inscreve no canal que na próxima coisa nós vamos fazer fazer rotas em outro arquivo para não ficar o código muito bem gostado é isso pessoal até a próxima e tchau